Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do Poder Executivo Federal. Combate ao Aedes aegypti. Experiências inovadoras de enfrentamento ao mosquito serão premiadas pelo Ministério da Educação. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações para a gente desse prêmio. Olá, Paulo. Olá, Zé Luiz. São dois concursos que vão selecionar tanto ideias quanto experiências bem-sucedidas justamente no combate ao Aedes aegypti e ao Zika vírus. A meta é multiplicar esses projetos pelo país. As premiações podem ser de até R$ 2 mil na categoria individual e R$ 25 mil na categoria instituição. As propostas terão de ser cadastradas em duas plataformas online, uma para cada concurso e, por conta disso, poderão receber sugestões da população. Quem quiser receber mais informações sobre esses dois concursos pode procurar na página do Ministério da Educação na internet, que é portal.mec.gov.br. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo. E termina hoje o prazo de inscrições para interessados em conseguir bolsas do Programa Universidade para Todos, o ProUni. As vagas são remanescentes do segundo semestre. A etapa é para quem ainda não está matriculado na instituição de ensino superior. Para os alunos já matriculados, o prazo vai até 14 de novembro. O ProUni atende estudantes que fizeram ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede particular e pessoas com deficiência. As inscrições podem ser feitas na página do ProUni na internet. Depois de oito trimestres, os investimentos brasileiros voltaram a crescer, demonstrando recuperação da economia. Os setores de construção civil e de produção de bens de capitais foram os que tiveram maior alta no segundo trimestre deste ano. Um resultado que deve refletir no produto interno bruto. O aumento nos investimentos foi impulsionado pelo consumo de máquinas e equipamentos, que cresceu 11,72% no segundo trimestre deste ano em comparação com o primeiro. Segundo o IPEA, esse crescimento foi influenciado pelo bom desempenho da produção doméstica no segundo trimestre dos chamados bens de capital, que são máquinas usadas pela indústria. E pelo forte crescimento da importação registrado em junho. Para este professor, os números são um bom sinal para a economia. Junto com outros sinais que a gente tem acompanhado, já é mais um reforço para poder mostrar, de fato, provavelmente nós estamos retomando um caminho de crescimento. Quer dizer, provavelmente a crise econômica deverá estar seguindo seus últimos passos. A construção civil registrou crescimento de 0,5% no segundo trimestre deste ano. O aumento nos investimentos deve refletir no produto interno bruto de 2016, o PIB, que é a soma de todas as riquezas do país no período de um ano. Quando você espera uma retomada do crescimento econômico, o que significa, em uma das bases, você aumentar o investimento para aumentar a produção, significa que isso vai repercutir no número do PIB no final do ano. O quanto vai ser esse PIB, ainda é muito difícil dizer, mas, pela minha percepção, nós estamos hoje enxergando uma situação que é mais favorável do que o que nós estávamos enxergando no início deste ano. Nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, hoje teve muita atividade física para os participantes do programa Segundo Tempo. Para reunir a garotada, o local não podia ser melhor. Posto 3 da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A iniciativa do Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional de Esporte, Lazer, Educação e Inclusão Social, reuniu meninos e meninas na Arena Esporte Lazer. O objetivo do encontro é divulgar os principais projetos executados pela Secretaria Nacional, como o projeto Segundo Tempo, programa Esporte, Lazer e Vida Saudável. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 7 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.